E aí galera, vou postar pra vocês aqui rapidamente mais um CleoMod para o seu GTA San Andreas Agora o CleoMod de tremer a tela ao atirar Então é um arquivo fácil aí, vocês estarem aí com livraria Cleo 4 Vocês utilizem pra funcionar de boa Quando vocês derem um tiro, a tela vai tremer Repare que a tela treme conforme os tiros De todas as armas vai ser assim desse jeito Com todas as armas Opa E é isso aí galera, beleza? Então fui! E aí E aí E aí